Gisele Soares seria mais uma garota sonhadora do Nordeste, mas decidiu encarar o mundo e lutar pela realização de seus projetos. Trocou uma cidade pequena no interior do Piauí pela Europa. Trabalhou como babá e garçonete até ser descoberta pelo produtor de um reality show francês. O jeito de Lolita Selvagem seduziu os telespectadores. Ela venceu o programa e até se aventurou como cantora. A morena voltou ao Brasil exclusivamente para tentar a sorte num reality show. De cara virou a preferida dos telespectadores. Não conquistou o prêmio milionário, mas soube aproveitar a fama imediata para começar a construir uma carreira no país. Em 2008, foi uma das artistas que mais apareceram em revistas, jornais, sites e na TV. Ela é um fenômeno midiático. A menina humilde do Piauí se fez uma estrela nacional. Ninguém segura a cajuína. A menina humilde do Piauí se fez uma das artistas que mais apareceram em revistas, jornais, 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 jornais. A menina humilde do Piauí pela Europa. Trabalhou como babá e garçonete até ser descoberta pelo produtor de um reality show francês. O jeito de Lolita Selvagem seduziu os telespectadores. Ela venceu o programa e até se aventurou como cantora. A morena voltou ao Brasil exclusivamente para tentar a sorte num reality show. De cara virou a preferida dos telespectadores. Não conquistou o prêmio milionário, mas soube aproveitar a fama imediata para começar a construir uma carreira no país. Em 2008, fui uma das artistas que mais apareceram em revistas, jornais, sites e na TV. Ela é um fenômeno midiático. A menina humilde do Piauí se fez uma estrela nacional. Ninguém segura a cajuína. Ninguém segura a cajuína. Ninguém segura a cajuína. Ninguém segura a cajuína.